Salve seus maravilindos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, nesse vídeo aqui no meio da confusão veio aqui ó, nosso querido Claudinho da Bahia, rapaz, né? Desde pequenininho que a gente se conhece lá, rapaz, ficou grudado na parede e ele, eu e ele, eu vim de casa tomar depois de tentar me tirar, ficou grudado também, temos ali o irmão da Barbie, meu tio ali e nesse vídeo aqui a gente vai estar mostrando a vocês a encomenda que chegou aqui, rapaz, da Bahia e essa encomenda aqui é pra dar o trato no lago, mas antes de mais nada, deixa seu like aí no vídeo se inscreve no canal, a gente já fez tudo o que tinha que fazer no lago, como vocês podem ver no último vídeo e agora a gente vai dar o grau aqui, depois que eu vou mostrar que vai apertar a eletricidade pra eu mostrar que vai ficar meu piso ali, a pintura lá, como é que tá ficando e também uma churrasqueira que a gente tá fazendo lá fora, vamos abrir aqui ó aproveitar Claudinho ali, quem entende de eletricidade o negócio aqui é 220, eu nem vi, era pra ser 110, mas o lado bom que é a casa aqui também ela tem 220 ó, vamos ver aqui ó, é a nota fiscal aí ó, nota fiscal, ó bicho, caraca, mas é gigante, cara rapaz, que viagem é essa, velho pô, isso aqui pela foto parecia ser pequenininho, irmão caramba, gente pô, isso aqui será que você vai consumir muita energia, velho tô preocupado agora caraca, bicho rapaz olha o tamanho disso, velho veio aqui uns calendários, aqui, velho nossa senhora veio um negócio pra controlar, isso aqui é pra controlar o tempo, né, dele, né, agora tu vai ficar ligando ele já veio, veio o kit que a gente comprou, todo pronto o cara falou que era de fácil instalação ah, a parada é uma boia é, eu sei que é uma boia é a boia que deve ficar aqui olha isso como é beleza, é uma boia, ele é isso aqui ó ele é isso aqui ó ele é essa parada aqui ó a gente tem que ver como é que vai, coisa aí, esse segundo, o brother que me deu, segundo ele, falou que não era tão complicado, né, ele já veio com quantidade de cabo, essa quantidade de cabo aqui Cláudio, o resto tá bom? tá bom, tá bom, tá bom, a quantidade de cabo a gente tá lá 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 de cabo tá bom? tá bom bora gente vou mandar real o irmão desse Cláudio já fez isso na vida ele também nunca fez isso na vida nunca instalou o aerador né então vai ter que vir aqui o manual pra ver como é que faz, rapaz porque o manual já vi que tá pedindo pra pega no cesto da proteção e esparafuse e parafuse o fundo da boia vai precisar fazer uma esparada aqui deixa eu ver vai precisar fazer uma esparada aqui da Bahia pra gente botar ele pra funcionar pra vocês na verdade vai ser pra mim, mas vocês que estão assistindo vão ver, né cadê a porra da serrinha? é a serrinha dele? aqui dentro isso aqui ó pelo que eu tô entendendo aqui é o seguinte é isso aqui entendendo a gente vai tirar essa paradinha vai botar isso, botar isso e encaixar isso aqui humm esse 1, 1 é porque o cara não entendeu nada mas beleza é é tirar é, rapaz entendi entendi entendi, entendi parceiro entendi ele vai ficar aqui é esse negocinho aqui preto do outro lá tinha um tinha um vulco maior mas esse aparentemente não então esse aparentemente isso aqui aparentemente vai ficar do lado de fora na boia assim rodando preso nessas paradinhas aqui é basicamente isso aqui que a gente vai tá fazendo veio o que mais? pera aí ó veio mais aqui uma corda que eu acho que é pra botar ele onde a gente quiser mas o cara falou rapaz é de fácil manuseio aperte todas as portas amarre na alça lance ele agora é só colocar na alta inclinar para tombar e ligar o aerador e show da Bahia filé todo ele é um modelo que eu não sei aqui sabe, não tenho a mínima ideia qual é o modelo dele água de oxigenação 300 metros quadrados qual é esse que eu comprei? eu comprei qual é é pela não dá é um AG 580 AG 580 peso 10 kg potência 0,5 isso aqui você entende isso aqui quanto é quem vai gastar de energia no negócio desse aqui 0,5 cv pronto 0,5 cv dá 300 horas 360 horas 300 horas 300 horas mês? não cada hora de funcionamento 360 horas isso aqui gasta o que? 300 watts dá equivalente a 3 a 30 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 300 watts se ele ficar ligado 5 horas ficaria vamos botar 10 horas 3 mil watts dai agora na média por mês 120 mil watts dá um bate alto no energia bater mais cada baile você vai gastar aí 60 a 80 centavos só para cada 3 horas então assim ele consumia mais ou menos 100 reais por mês isso caraca é 10 horas por dia 10 horas por dia a gente vai ver direitinho gente como é que a gente vai instalar agora eu vou botar ele aqui na mesa meu primo vai fazer as edições da Bahia aí alguns cortes aqui ó filé todo filé filé lota 2 aqui agora é onde a gente vai botar no lago botar no lago no lago pronto aqui vai ser o lago isso aqui eles pedem para amarrar para amarrar deixa eu ver amarre sua alça de boia em uma corda ou arame e prenda a borda do açougue ou segure olha isso aqui é para não sei o motivo mas aqui ó deixa eu amarrar amarrar gente olha eu comprei a loja que eu comprei porque eu levou a folhinha deixa eu ver se foi mas esse aqui ó aerador gaivota fazer uma propaganda na verdade foi um amigo que me ajudou a tá comprando lá que foi o Fabiano dá um salve para ele que mandou para a gente aí aerador gaivota aerador para piscicultura que é mais ou menos isso aí que a gente vai fazer vai criar uma estilata ali dentro né então vamo vamo junto aqui a corda pra enrolar pra enrolar a corda velho a corda já vem toda certinha né velho geralmente né vou brincar de barra e vou enrolar essa corda isso aqui é só deixa eu amarrar cláudio cláudio será que a gente consegue ligar isso? não sei então a gente vai ligar pra vocês verem aqui ó essa aqui é a banhão tomara que esse fio aqui dê velho vamo levar pra lá vamo levar pra lá vamo ligar vamo ligar vamo ligar isso aí vamo levar pra lá vamo jogar lá vamo vamo a água tá barrenta porque a gente tava limpando a gente limpou tudo no último vídeo que a gente fez tava transparente então tá filé todo a água tá cheirosa só não dá pra beber ainda mas dá pra entrar de boa vamo vai lá papai eu acho que isso aqui eu vou ter que segurar vou botar como pra segurar eu acho que do lado de lá né bom isso é só pra se você quiser puxar ele se não tem que entrar sem olhar olha aí até onde ele vai eu queria deixar ele lá no meio como tá ventando pra cá o cabo aí eu vim ligar aqui do outro cabo olha aí pra poder fazer a ligação na varia tô tô pincar ele pra lá não pra não é não é não 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 é um Tá puxando assim? Tá aqui! Queria deixar no meio, viu? Pronto! Volta dois! Agora! O Claudio vai dar luz! O eletricista da Bahia! Tem que procurar um eletricista aqui com adonato! Tascador de filmose ali em um! Aí, ó! Brabo! Salve aí, galera! Agora ele vai dar luz! Né? Se não estourar tudo, né, Claudio? É, aprender a funcionar tudo! Tá estourando! Certinho! É 220 a parada, viu? Ó, porque tem dois fios! Aqui foi aquele carro que você comprou que a gente vai fazer iluminação da árvore! Então eu vou botar ele aqui, iluminação pra árvore! É, porque ele ficou curto, não foi? É! Essa distância aqui... Mas isso aqui a gente pode botar ligando lá? Não! Por enquanto não! Não! Depois tudo pronto! Não! Porque lá a gente só tem 127! 220 não chega lá! Não chega lá! 220 vai chegar lá! Queria que eu lançar mais um circuito! De lá daquela janela! É barril! Esquece mesmo! Até ali, né? É os cabos, gente! Da casa! Se a gente for tentar passar qualquer coisa! Por mais que a gente queira! É antigo! Então a gente tá evitando esse tipo de transtorno! Então claro! A gente bota onde? Faz como? Agora eu vou botar pra funcionar! Eu vou ligar aqui na cozinha! Mas depois, pra ele estar instalado! Você acha que? A gente liga onde? Aqui mesmo? Pode ser aqui! Queira tá perto! Esse circuito! Vai ter o circuito onde? Esse circuito daqui! Essa população que tá chegando aqui! Pra uma terra mesmo! Ela vai tá chegando lá! Com o padre! Então a gente tem... A limitação até aqui! Então a gente pode ligar aqui! Pode! Então na hora a gente vai fazer uma paradinha! Que a gente vai ligar! E a gente bota ali assim! Então! Uma parede ali! Pra ligar e desligar ele! Porque ele tem um negócio que tem que ficar ligado! Tem que ter aquele... Tem que ter roupa em fogo! Tem que ter roupa em fogo! É tipo isso aqui ó! É um controlador! Aqui é um controlador! Pra ele ficar ligado 10 horas! Aqui deixa o tempo e não ficar ligado direto! Aí como é que pode botar isso pra ficar 10 horas? Esse controlador tem aquele botão de máquina de lavar! Que você escolhe! Pesado! E ele fica sozinho! Ele vem contando! Ele não tem programação! Então a informação dele é só o manual mesmo! Eu tenho um que é automático! Isso! Daqui você não programa! Você só faz rodagem! Você bota aqui! 10! A cada 10 horas ele vai ligar de novo! É! Ele fica contando o tempo! Ele conta o tempo aqui! Ele vem rodando! Você sempre vai ter que estar manuzendo! É? É manual? Aqui é manual! Você escolhe um tempo aqui! Se você botar 10! Ele vai ficar 10 minutos! Ele vem rodando sozinho! 10 horas aí! No caso é 10 horas! 10 horas! Pode todo dia de manhã quando acordar! Tem que botar aqui 10 horas! Isso! 2 horas! Ou 3 horas! Mas aí se botar ali ia ficar muito alto! Mas aí fica ligado nele! Não seria bom aqui em baixo não? É! É! Ele vai ter que ficar ali ó! E essa tomada vai ser conectado nele! Embutido? Vai ficar no alto! Só que o problema é que o portão corre ali ó! Porque não vai poder botar ali! Ali vai ter que tirar! Botar em um local que não está! Bota por dentro aqui? É isso! É uma forma que não tem que ir! Entendi! Que não tem uma espécieira do portão! Então ali ficaria até perfeito né? Se não fosse a grade! E se alguém abrir de vez aí! Vai acertar justamente com o controlador! A gente vai dar a luz agora! A gente vai ver como é que isso vai estar funcionando! Finalmente meus lindos! Como podem ver! Olha lá! Funcionando! Faz um barulho rapaz! Olha isso! Não funciona? Eu vou atragando choque! Ó! Faz um barulho! Eu acho que com isso aí vai oximinar bastante a água! Também as folhas! Ela vai diminuir! Acredito eu! Né? E eu acredito que daqui a 3 dias! Já vai estar transparente! Mas a gente vai ter uma surpresinha para vocês! A gente vai estar finalmente colocando o peixe aqui! Vocês vão ver o peixe que a gente vai estar colocando aqui ó! Mas! Com o filé! E aí? Deixa eu o que? Nada! Né? É! A gente vai ficar feinar no bico! É! E aí! Vai oxigenar a água toda! É! É! Ó! É isso aí mesmo! Se tiver todo pai! É isso aí! Eu só vou ver o negócio de 110 agora! Que aí está do G20! Eu prefiria que fosse 110 no lugar do G20! É! Eu prefiria que fosse 110! Bota o... Transformador! É! Que vê que está um transformador ali! É! Que vê que está um transformador ali! Você vai botar ele e pronto! Viva com um transformador! Aí ela está 110! Tá funcionando mesmo! Maravilhoso! Tamo junto! Não esquece de deixar o like aí! Deixar aquele... Se inscrever no canal! Não sei o que falei! Deixar se inscrever no canal! Não esqueça de deixar o like! Se inscrever no canal! E não perder nosso próximo vídeo! Valeu! E fui!